Marau! Ale! E aí De lá caçal E aí 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 O coração de fiera não se deve te perdonar Já vai, que rabiando se mora Aleluia 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 A questão do querer Um sabinho tem passado uma escola Má cuestiones del querer Allí fueron unos pocos Y aquello acabó por ser Una casita de locos Oh 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL